O governo federal anuncia novas medidas para estimular a produção de etanol e garantir a oferta do combustível no período de entre safra. A primeira delas é o aumento de 20 para 25% da mistura do etanol a nidro na gasolina. As alíquotas de PIS e COFINS para o produto também vão ser zeradas. E serão reservados R$ 6 bilhões com juros reduzidos para financiar a criação de estoques de etanol e a plantação de novos canaviais. Com a mudança, o governo terá uma renúncia fiscal no valor de R$ 970 milhões. Obrigado. Obrigado.